Música Baixa aquele nervosismo, será que vai dar tudo certo? Calma, olha a Natália trabalha na Dreams, na produção e possui um checklist bem detalhado para fazer que a noite fique bem especial O checklist é composto por tudo que a gente combinou com os profissionais que foram contratados para o grande dia Então na semana do evento a gente costuma ligar para todos e aqui no dia, durante toda a tarde a gente acompanha toda a montagem Isso começa checando se todos os profissionais já chegaram, se todos os itens que foram contratados já estão aqui O que é que está faltando, para quem ainda precisa ligar, quem não chegou, organizando tudo Então começa assim, por uma checagem da decoração, se a decoração já está no local, a passadeira, se ela já foi colocada, os tapetes Vários detalhes E a gente não tem noção do que acontece nos bastidores, a gente chega na igreja, vê aquilo tudo lindo, perfeito Mas tem uma equipe grande trabalhando por trás Agora, uma noiva que não contrata um trabalho de uma cerimonialista, de uma assessora, como é que ela consegue dar conta disso tudo? É arriscado? É bem arriscado, porque no dia tudo precisa estar alinhado, tudo precisa ser checado Então é assim, é muito arriscado e é sempre aconselhável que tenha uma assessoria Exatamente para indicação dos melhores profissionais, profissionais já conhecidos Não quer dizer os mais caros, como havia dito antes E também a produção no dia, para poder checar todas essas informações e você não ter dor de cabeça Você chegar e está tudo pronto, tudo lindo, tudo no lugar, tudo exatamente como a noiva sonhou Enquanto a Natália está lá na igreja cuidando de toda a produção, de todos os detalhes do casamento A Cláudia está aqui, na recepção, cuidando de tudo E o papel da produção é justamente esse, é acompanhar e garantir a execução de tudo que foi contratado pelos noivos Qual é a parte que você acha que é mais delicada, que tem que tomar mais cuidado? O que exige uma responsabilidade muito grande são com peças de família Os noivos muitas vezes têm peças de herança da família que são usadas na decoração São muitos os itens e a produção é que acompanha tudo isso E é tudo cronometrado, tem tempo para tudo, a hora que vai sair cada coisa, o jantar, tudo tem um tempo certinho, né? Tem sim, tem um tempo para tudo, porque a assessora nas reuniões com os noivos Já vai entender o que eles vão querer, as necessidades de cada cliente E isso tem que ser executado à noite, são fases da festa que devem ser respeitadas Agora, Natália, para a gente entender, tem alguma diferença, assessoria, produção? A assessoria já envolve produção, como é que funciona? A assessoria cuida de todos os detalhes, no pré-projeto, então ainda na fase inicial Existe a indicação dos profissionais, o acompanhamento em reuniões, a escolha, a combinar valores, buscar os contratos E ter tudo isso redondinho Já a produção do evento é o que eu estou fazendo aqui É recebendo todos os materiais, controlando o horário da chegada, a execução de todos os serviços, entregando a festa pronta E o cerimonial é a condução de todos os protocolos no dia, então é o cortejo, é a entrada da noiva, das daminhas, dos pais Que vai receber os convidados, que vai cuidar, por exemplo, das ordens, das fotos no bolo Do serviço de buffet, o horário que inicia o jantar, a dança dos noivos, o famoso jogar o buquê para as amigas solteiras, a ordem de entrada das bandas Toda essa parte de produção, cerimonial, organiza isso, organiza lá no dia para que tudo saia perfeito E nós da Dreams fazemos todo esse serviço, assessoria, cerimonial e produção, é um diferencial nosso Vai ficar tudo perfeito e ser uma noite inesquecível para noivos e convidados E aí E aí E aí Obrigado.